e estelionatários. Essa é a moda do momento do criminoso. E o problema é que as leis nacionais, as leis mesmo do Código Penal Brasileiro, se elas não mudarem pra essa ponta, que é o crime pra estelionato e digital, a casa da gente vai cair. Vai cair a nossa casa, porque a gente vai se ferrar cada vez mais. A gente vai ficar sempre à mercê. Antigamente não podia sair de casa. Daqui a pouco você não pode abrir nada. Menino, desliga o Wi-Fi, menino... Não mexe em nada, porque é perigoso o cara entrar na sua casa sem você ver. Vai ser só o dedinho do cara da casa dele, digitando. Infelizmente é o que a gente mais vai falar agora atualmente no Cidade de Alerta Goiás. Agora, Dudu, coloca a imagem pra mim na tela, por favor. O rapaz dessa moto no canto é o Reginaldo. Repare que a carteira dele cai no chão pouco antes dele sair. A gente fez um circulozinho ali pra você tentar perceber. Se não enxergar, chega perto da televisão, porque eu não tô enxergando nada, mas eu tô narrando que o texto tá aqui na minha frente. Depois disso, outro motociclista que viu tudo, chega, pega a carteira, mas vai embora com ela. E ele viu tudo, gente. Isso aconteceu em frente a uma lanchonete que fica ali na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara. Então você que... Ô, meu irmãozinho, faz isso não, velho. Pela... A sua situação pode estar difícil, mas a... Pô, a do Reginaldo também tá. Você que pegou a carteira do Reginaldo, você quer devolver? Você pode entrar em contato com ele. O Reginaldo ligou pra gente, passou o circuito, passou as imagens e falou assim, ó, Silvio, faz o seguinte, às vezes o cara pegou, tava ali, não tava sacando direito, às vezes ele não viu realmente que caiu, né, do meu bolso. Pede pra me ligar, 9342 5063. Porque essa imagem, meu amigo, ela vai pra Polícia Civil. Aqui na Record a gente não tem a tecnologia que a Polícia Civil tem. Então aqui os nossos editores têm ilhas de edições maravilhosas, mas não tem a tecnologia que vem até de fora pra abastecer a PC, a Polícia Civil. Mas o cara dá uma aproximada, uma clareada nessa imagem, pega a sua placa, pega a sua cara e te passa vergonha. Então você tem a chance agora de entrar em contato com o Reginaldo no 9342 5063. Uma digital influencer daqui de Goiânia teve a conta com mais de 27 mil seguidores, hackeada por golpistas. O que eu falei pra vocês?